Opa! Obrigado galera, obrigado mesmo aí, tamo, voltei, 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 vamos doar, agradecer aí a quem, garoto, quem já doou aí, ei, som, seu garoto, quem, quem, tá se casgando aí com o negocinho, falhando, TG, NG, não, TG, NG, Sandrinho, Epité, Sandrinho, Epité e Cacá, Sandrinho, Epité e o Cacá, também, agora mete uns tempos rolando aqui o resto, foi, fui, daqui a pouco a gente fala de novo, viu, TG, obrigado Paulo, Paulo de Meme aí do outro, obrigado mesmo, garoto, que Deus ilumine o seu filho, Paulo, Paulo de Meme, o homem é bom, o homem é especial, valeu, Quem foi o último? Quem foi o primeiro agora? Pois é, foi Paulo de Meme, a dor, 10 quilos de arroz, queria que todo mundo jogasse a mãozinha em cima a partir de agora, pra ficar bonito, pra oferecer o nosso DVD, todo mundo gosta, Paulo de Meme, 10 quilos de arroz, obrigado Paulo, parecida, parecida, Meme, é a mãe e o pai, cara, e tá aí com a irmã, é bom, é bom, é bom, é bom, chama a minha avó, Vamos na bota. Vamos aí? Vamos. Bota! Você quer o que aí? Raça negra. Borra, ó. Olha só, a quinha quer raça negra, galera. Raça negra. A minha quer raça negra? É raça negra, cadê a raça negra? Você falou uma coisa? Aí me deitou, tá aqui, ó. Ei, seu pai, eu tô da minha orquita, ó. Eu ganhei. Eu ganhei. Pode pensar em sua boca, beijou outra boca, eu sinto o outro amado, da desilusão. E isso é mal, você me aponta e desmonta no castelo de cantos, depois de deixar em tantos. E isso é mal, você me aponta e desmonta no castelo de cantos, depois de deixar em tantos. E isso é mal, você me aponta e desmonta no castelo de cantos, depois de deixar em tantos. E isso é mal, você me aponta e desmonta no castelo de cantos, depois de deixar em tantos. E isso é mal, você me aponta e desmonta no castelo de cantos, depois de deixar em tantos. E isso é mal, você me aponta e desmonta no castelo de cantos, depois de deixar em tantos. Eu sei que vou dar o meu tempo Eu sigo até o meu normal Me deixo ferido Eu rasgo a partir Eu sinto que eu bateu Música Música Olha só, vamos olhar aqui, bora o Wigny, vamos doar o Wigny, estou esperando o Wigny, Wigny da pizzaria aqui, bora o Wigny, bora o Francisco da Cabelo, cuide, bora, chama. Eu pedi o WhatsApp aí dessa delícia aí, aí não, aí já tem dona, aí já tem dona, viu? Pensa, pensa, vai tudo bem aqui, não sabe o que é a pizzaria? Oi, Wigny mesmo. O Wigny mesmo. Atenção, Wigny. Wigny na gênela, uma pizza muçabela e pela blabresa. Tem como aí, meu, o Wisman aqui não, você quer? É o Wisman, o Wisman vai namorar, o Wisman vai namorar. Oi, uma pista pra lá, aqui, pra 15 caras aqui pra mim. Oi. Oi, minha, essa boda. Oi, amiga, tudo bem? Quem é essa menina? Que cheira essa? Ei? Você é namorado do Pedro, é? Estou aqui mais aqui no motel, o que mais feio é do motel? Tá aqui, vou lá, só a cara. Chama, galera, vamos doar, vamos doar, vamos doar, vamos doar. Vamos doar, vamos doar. Não, era pra quem, galera? Bora, bora, bora. Tô me esperando a doação de vocês aí. Chama. Soque, soque, soque. Soque a campanela, bora. Palma na mão, palma na mão, palma na mão. É o seguinte, a gente não querendo desistir o que a gente quer. Por isso que a gente desiste, só que a gente tem. Não, é o seguinte. 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 Música Música Olha aqui quem chegou aqui, o meu amigo Cabelinho, Cabelinho Lá de São Paulo, manda um abraço pra Cabelinho Magento, Santo Neto Priscila, Antônio Neto Obrigado Priscila Tamo junto O filho de Cabelinho Maria Luiz, Antônio Neto Obrigado Diga direto, mas no nome do menino de Cabelinho Quem? Santo Neto Santo Neto O filho de Cabelinho, Santo Neto Que Deus ilumine o caminho, meu filho Tamo junto Um beijo, fofa Chama, obrigado mesmo Eita life do meu sonho Ai, chama Bora, bora, bora de música Vamos doar, vamos doar Vamos doar e não olhar pra quem, hein, pai Chama É o próximo, né, bebê? Exatamente, bora, bebê Bora, chama Código 1L Seu corpo vai ter morrinho Eu chego a estrela e o pé Vou dar Pega essa cabeça Pega essa cabeça Pega essa pessoa Pega essa pessoa Mas a hata Uma casa Diga um Correio Vai Pega essa cabeça Pega essa cabeça Pega essa mente O cabelinho se quiser doar e não se acanhar, viu? Pode mandar pra cá. Eu vou mandar o número da minha conta e você manda pra cá, viu, Marcos? Não sei a quem não, cabelinho. Chama, cabelinho moral. Manda o bolso. Bora, bora. Quem tá aí, Gabriel? Tairá. Tairá. Ana Karine, a Sofia. A Sofia. Carina. Ana Karina. Ana Karina, Cristiane. Cacar de santo. Cacar de santo. É o cabelo, é o cabelo. O cabelo tá lá em São Paulo. Cabelo, fizemos doar e não se acanhar não. Pode mandar pra cá, filho. Puta coisa, perfeito. Doar logo, faz lá agora, filho. É. Hein? Só vale ser raro lá cima, viu? Mandei. Vai, cabelo. É. Dois. 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 Duis. Dois. Vejo. Vai, cabelo. Não está tão bom, né? Duis. Falando as louis. Como parar. Ah, que vem! Oh. Cuinho é. Antes dos. Posso sentir Chego a tocar na sua mão Tantar, cantar a beleza da vida Me faz querer ter coração Por que será? Por que será? E a noite é só lutar com você Volte lá no mar e o mistério da lua E veja aqui, vai provar Tantar, cantar, 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 cantar Eu te vejo, eu te vejo Basta de voar, eu te vejo Basta de voar e eu te vejo Basta de voar e eu te vejo Basta de voar e eu te vejo Música 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 Dois dias para tomar um café, sacola de manhã, leite com bolacha, não tem o que fazer. Pense nesse próximo, não pense só em você. Se você tiver duas bolachas, dois, uma. Se você quer mesmo uma gota de café, divida no meio e pode até você doar. Não olhar para quem? Pode ser até um picolé da quinha. O que vale é você doar. Estamos esperando aqui você ligar para a gente dizendo que vai doar. Estamos esperando com amor e com carinho. Obrigado eu, Tiquinho, a galera que está aqui presente. Obrigado a cada um de vocês. Agora vamos de música para ver Tiquinho dançando. Essa nega linda, bonita, charmosa, cheia de amor para lá. Vai lá. Sandra, doidinha. Mas Tiquinho também é doidinha. 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 Queria agradecer a cada um de vocês. Cada um. De vocês. De vocês. Está presente. Está presente. Aí na sua casa. Na sua casa. Obrigado. Obrigado. Obrigado a galera que ajudou até agora. Obrigado a cada um de vocês. E dizer que Deus deu o dobro a cada um de vocês. Que vocês merecem. O pouquinho que vocês doaram vai se transformar em muito. Em muito. Muito, muito, muito. Do tamanho do céu. Céu. Azul. Azul. Doação, doação. Doação. Opa. 50 conto. Maria da Silva. 50 conto, Maria da Silva. Lá de Natal. Lá de Natal. E a minha sogra. Aí como é que nós vamos fazer? A mãe de Sandra. Eu também adoro o senhor até você. Opa. A mãe de Sandra. Minha sogra. Pronto. Minha. 50. Minha. Conta. Tiquim tá dizendo aí. Fazer o quê? 50. 50. Minha. Minha. Conta. Na conta de Tiquim. Sogra de quem? De. A sogra do Tiquim. Do Tiquim. Bora, Cida. Bora, Cida. Tão esperando você, tia. Cuida. Cida divulgação. Peraí, eu pergunto ele. O que você ia fazer? Eu só tô pedindo nem pra interagir. Mandar quem quiser participar. É, ligar. Ligar. Ó, galera. Quem quiser ir doar, liga pra gente. Passiva. Passiva aí. Joga aí embaixo aí. Joga aí embaixo aí. Vou doar isso aqui. Vou doar isso aqui. Meu nome é tal. Vou doar isso aqui. Que a gente leia aí, viu? Eu leio. Não se preocupa não que tá certo. Tá certo. Depois da manhã a gente liga pra você e vai pegar. Vitadeu. 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 Vitor Pneus. Vitadeu. Vitor Pneus. Vitor Pneus. Ah, Vitor Pneus. Bora, Marzinho. Bora doar. Vamos doar. Bora, Marzinho, alinhamento. Bora, Bruno, alinhamento. Bora. Quem mais? Sei lá, quem mais? Bora, galera. Vamos doar aí. Que a gente quer chegar aí A menos umas 30 Tô nem lá Vamos passar Vamos passar de safadão Bora, vamos doar A brisa neta eu tô sentindo aí Que vai doar alguma coisa Tô sentindo que o supermercado do meu amigo Mazaroff disse também que ia doar alguma coisa Como é o nome do supermercado Tá carinho Coisa barata tá lá Chama Junturismo, estamos esperando sua doação Junturismo, não bota seu número não Bota que você vai doar que amanhã nós tamo aí Samuel e Rayane Minha sobrinha aí que ganhou o Dendem Ô Dendem bonito Ô Dendem Tá gordinho Ô moleque bonito Michel, pode crer que seu filho é lindo Ô moleque bonito Parece comer Ei, tá chama Bora aí Ei, macho, tá espagassando o bolo Que forma é esse? Músculo? Hora de músculo O moleque tá comendo o bolo com força Junturismo tá doando Isso é o que Junturismo? É 50 real? 5 quilos 5 quilos 5 quilos, valeu Junturismo Uma salva de palma pra Junturismo Obrigado Uma salva Uma salva Uma salva de palma pra ele Não é salva de palma de Deus não Salve Salve Fede nem dia Como é o meu? Ah, você tem que dar o discurso Você tem que dar o discurso Dessa pandemia aí, pai Sim, galera Peraí, peraí Todo mundo no álcool gel Que negócio aí, pão? Aqui É pra não É raro, eu posso entupir aqui pra o quê? Toma um pouco de bolo Pega, tiquinha, as bolo Álcool gel Álcool gel Galera Eu fiz um pitot, pra tudo ser Vou pedir até pra morder Nesse arquinho aqui Não tem pra ser Galera, eu vou pedir a vocês Pelo amor de Deus Eu peço a cada um de vocês Não sai de cara, não Que tá feita a penebia Viram É nove, é nove, é nove Irmão do rio, do bicho lá Cor de vida aí Tá pegando Vamos lavar as mãos com sabão e água Pelo amor de Deus, bastante aí Nossa amiga Tiquinho Vai ensinar a vocês É pra ensinar Tiquinho vai ensinar a vocês Corvido o quê? Corvido Sou vinte e nove aí Lave Lave a mão Passe bastante álcool gel Pega, tiquinho Álcool gel pra vocês aí E não saia de casa Se for sair, use máscara Pelo amor de Deus E vamos que vamos Que nós vamos passar por isso aí Sorrindo Bora pedir Obrigado, obrigado E vamos que vamos Vamos lavar as mãos Vamos lavar as mãos com sabão De barra daquele preto Mas que aquele ali é do bom Chama Bota de música agora Tiquinho já tá doidinho pra lançar Bora Manda máscara Cabelinho, manda esse celular pra rádio aqui Cabelinho, que não tá prestando não Cabelinho, vai doar, meu filho Doi, doi Doi, 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 doi Doi, 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 galera Bora, bora Tô esperando o Manel aí Do espetinho Tô esperando você Esse bolo tá entregado Tá não Isso aí foi feito agora de noite Ei Aí você pegou pesado Que é um bolo de qualidade Olha só Disse o bolo Perrido, olha aí a situação, Perrido. Como é o pai? Olha aí. Tá vendo, Perrido? Tá vendo? Tá fazendo. Tá vendo aí, Perrido? Como é o negócio? Ai, meu marido. Eu comentei mais. Vinha tá com conta. Tá vendo? Olha aí. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Você pode ir, vai. Vai, Perrido. Oi, você vai. Você tá aí, você tá aí, você tá aí. Vem, vai. Oi, você tá aí, você tá aí, você tá aí. Perrido, mas você não deixou. Fiz, buscou e me mandou sumir. Trocou o certo, eu mudou. Coração temou. Vamos lá. E quem chora hoje, quem sorria hoje, chora, pra mim passou de levar, e o sol começou agora, e quem chorou hoje, quem sorria hoje, chora. Pra mim passou de levar, e o seu amor hoje, o fantasia hoje, o fantasia hoje, o fantasia hoje, o fantasia hoje. Abra! Meu amém, quem tá comendo com força. O fantasia hoje. Ó, tá comendo um bolo com força. Abra! Abra! Música 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 Eita, que musgão, que musgão mesmo aí Música de Pá de Marcelo Música de Pá de Marcelo Galera Deus é maravilhoso, viu Olha só, quem tem Quem tem fé E tem amigo Tem tudo na vida, viu Paulo, Paulo de Meme Vou colocar essa Essa música aí pra vocês Que doaram aí, pra cada um de vocês Obrigado pelo Pela chance que vocês tem aí De fazer aí Essa boa fé de coração Aberto aí, viu Essa música eu acho bonita demais, viu Cantaram logo por quem, viu Tchau Música 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 Pense, pense Música O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mundo Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Música 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 Deus é maior Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Luz agrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Luz agrada seja minha luz Maria passa à frente O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar O Senhor pode até cair Mas logo vai se levantar Ele vai te derrubar Maria como mundo Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar 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 O amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior 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 Chama Vou colocar aqui uma música Para uma comadre Que veio de fora Essa comadre Ela veio especialmente Para essa live Vou botar aqui Que música eu boto Nega preta Nega maluca Vou dizer agora Espera aí Deixa eu colocar aquela musiquinha Garota bonita Garota de Ipanema Música de Garota Ipanema Processo Espera aí galera Olha só Vai vir agora Uma amiga de Tiquinho Ela Que veio De fora Para essa live Essa live Top de linha Essa live Que veio Para ficar Olha só Veio 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 Que chama Mas é pena Dessar Não pode me tirar Mas é que não me estragou Não vai comer Joga, 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 joga Joga, joga, joga Joga, joga, joga Valeu demais Como foi lindo Que troca do filho pra cá Vem lá, vem lá Vem lá, vem lá Vem lá, vem lá Vem lá, vem lá Valeu demais Que pena Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Basta que eu tenho vida Te conheço, mas você mudou Basta que eu tenho vida Te conheço, mas você mudou Minha vida Minha vida Minha vida Minha vida Minha vida Minha vida Vem lá Vai seguir Vai seguir Mas não foi Nem você Pegada E saudade Prezado no coração Precandei Que apelicinado Era paixão Foi só Amém. 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 Ligando e desligando Michel, Michel Michel, Michel Michel, meu sobrinho Tá se recuperando aí Vou jogar a bola As perninhas finas de mal Cadê a impressora Que ele vai com a cana Eita Pô, Ligando e Pino Ferro Michel Mas ele manda mandar um pinto de sol Ligando e Pino Valeu, Rosa Valeu Rota 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 Ligando e Pino Beijo Rota Rota Música Vamos lá! Muita treva se quiser, vida treva se quiser Qualquer que vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Quinta tinta filhos, ninguém fica parado E aí, caralho, olha o som, olha o som Olha o som, olha o som Olha o som Olha o som Olha aí, galera, olha aí, galera Eita, nós estávamos aqui dançando aqui Tá curtindo aí, galera, hein? Top, hein? Chama Eu quero saber quem está mexendo no meu IG Quem? Tem alguém mexendo mesmo Tem duas pessoas no meu IG Tem o quê? No Instagram Sorteira casada Não, macho, sorteira casada Gustavo Lima, assistindo Pepeta Moral Um beijo, gatinho Beijo, gato Alô, Gustavo Ai, Gustavo, só vem seu Gustavo Adoro Aí, Gustavo Mas é mentira, galera Espírito, quem é que está com o meu Instagram aí, por favor? Não, William, você quer saber de mim? Olha quem está ali, quem está falando ali, ó Tiro Limpa, Tiro Limpa, Tiro Limpa Tiro Limpa Hum O Ed Safadão Hum O Ed Safadão lá em Pereira, ó Hum Tiro Limpa, está aí em Fortaleza, filho Mandou uma playa, Tiro Limpa Tiro Limpa Aí, Fortaleza Adulou o quê, Pepeta, ele ali, adulou o quê? Adulou 50 comeladas Adulou 50 comeladas Adulou 50 comeladas Adulou 50 comeladas E aí, Gustavo Limpa, não quero atender agora, não, que eu estou ocupado, Gustavo 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 Limpa Mais tarde, viu Vai, Safadão Não, eu vou fazer, vai, Safadão Não, eu vou fazer, vai, Safadão Não, eu vou fazer, vai, Safadão Tem, vai, Safadão 10 toneladas Tô comeladas demais Nós estamos todos comeladas Calma, tem que ganhar com o meu bolo já e coisa de com força Hoje a gente não já tá mais gostando Foram salgados Muito marrom, tô ok, muito marrom? Não, eu vou fazer, vai, Safadão Não, eu vou fazer, vai, Safadão Não, eu vou fazer, vai, Safadão Isso é verdade Dois só, dois só, dois feijões e dois arroz, tá bom É muito, é muito Você tá doando demais, Safadão O São Bacala adorou a carreta e vai buscar São Bacala adorou a carreta e vai buscar os alimentos da Michela Não, Michela Você tá doando demais, Safadão Adorou a carreta e um baú aí Adorou 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 Café Cuscuz Santa Clara E quem acabou doar 20 picolés pra quem chega primeiro aqui na casa dela? Eita, Quinha 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 tá cochilando Chama Bora Chama, vai Bora Mas rapaz, Michela, Michela é mentiroso Ah, entendi Michela do bem, Michela Vai, Michela Sempre assim Sempre pensando em você Colocou Café She up Ok Graça 3 5 5 8 9 Alors 2 3 Tanto diferente, tanto diferente do nosso amor Faz barulho, faz barulho, faz barulho Faz barulho aí, faz barulho, faz barulho Barulho, barulho Faz barulho, faz barulho Mas se você acha que eu pregui essa mulher E do que eu faço, né? Sempre assim, fui conversar, não sei o que eu fiz Não, não decido fazer por ti Porque eu gosto Sempre assim, fui conversar, não sei o que eu fiz Não, não decido fazer por ti Mas ele não é Que acertou Tanto diferente, tanto diferente Que acertou Acabando dela, é sempre um poste e coloca parte 2 Não, não decido fazer por ti É só tem 3 segundos Tchau, tchau.